Destinado, humilhado, que foi exaltado Nunca baixei minha cabeça e confiei no meu trabalho aplicado Leão de treino enjaulado, quando me soltei na selva Atropelei, parti pra caça, pra sua desgraça O rirarão é quem te marca no carrinho, na trombada Inflamando a massa, na minha carcaça Tem muita história e muita raça De um atleta que venceu não foi de graça Resistindo a toda dificuldade Se falta na técnica, sopro na vontade Questionado sobre minha habilidade Caleio céticos, jogando com simplicidade E não adianta, cê corrige lá pra cá Onde você for, vou tá junto pra te marcar Não adianta, cê pensa que eu vou parar Alguém vai me recompor Eu subo pra cabecear Afundando sua rede, com certeza Surgindo sempre à frente, como jogador surpresa Tática e cadência, agressivo com leveza Coração do time, cão de guarda da defesa O ilharão aqui tá tudo dominado Vibrando com a torcida e com o maracalotado O ilharão aqui tá tudo dominado Todo jogo dou o sangue e deixo a vida no gramado O ilharão aqui tá tudo dominado Vibrando com a torcida e com o maracalotado O ilharão aqui tá tudo dominado Todo jogo dou o sangue e deixo a vida no gramado Cria de São Paulo, capital Revelado no Corinthians pro cenário nacional Mas lá não teve espaço pra mostrar seu futebol Emprestado pra outros clubes dispensado no final Ressurgiu no Botafogo Quem pensou que eu ia cair? Se fudeu subi em dobro 2016 pelo Mengão fui contratado Começou o chororô dos torcedores magoados Peraí, cês acham mesmo que eu fiz algo de errado? Pensa aí com vocês mesmo se vocês falem ao contrário Maior time do Brasil Aniquilador da América O River piscou e nem viu O bonde do Mengão apavorando igual fuzil O bonde da nação tocando fogo no pavio O bonde com disposição não sente em ambiente hostil O bonde da seleção que joga com muito brilho O Ilharão aqui tá tudo dominado Vibrando com a torcida e com o maracalotado O Ilharão aqui tá tudo dominado Todo jogo dou o sangue e deixo a vida no gramado O Ilharão aqui tá tudo dominado Vibrando com a torcida e com o maracalotado O Ilharão aqui tá tudo dominado Todo jogo dou o sangue e deixo a vida no gramado Legenda por Sônia Ruberti